Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo desta segunda-feira. Eu sou a Iael Bonfim. No programa de hoje você vai ver os impactos da aprovação da nova lei contra o desmatamento pelo Parlamento da União Europeia. E vamos entender também o melhor conceito da economia circular que ainda precisa ganhar fôlego para funcionar no Brasil. Mas o que será que falta? Eu te respondo daqui a pouco porque o Planeta Campo está começando agora. Começamos o Planeta Campo de hoje destacando que a economia circular é um conceito que incentiva o desenvolvimento econômico por meio da otimização dos recursos, seja através da reciclagem de materiais ou pelo uso mais cuidadoso e consciente dos produtos. No entanto, essa prática ainda precisa ganhar fôlego para funcionar no Brasil. Inclusive a repórter Michele Jardim vai explicar melhor esse conceito para a gente que pode e deve ser feito dentro da porteira. Conta para a gente, Michele, é isso mesmo. É isso aí, Iael. Uma boa tarde a você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Planeta Campo. Olha, a gente tem falado muito de economia circular, reutilização de resíduos, especialmente dentro de propriedades rurais. Quem está ao meu lado, especialista em SG e sustentabilidade, é a Andrea Pampanelli. Ela que vai tirar algumas dúvidas para a gente. Andrea, antes de mais nada, muito obrigada. Antecipadamente eu te agradeço a entrevista. Seja bem-vinda ao Planeta Campo e eu vou te perguntar, conta para a gente, o que é a economia circular? A economia circular... Bom, o jeito como a gente opera é um jeito linear. Ou seja, a gente extrai, produz e descarta. A economia circular, ela reverte essa equação. Ou seja, ao invés da gente consumir, produzir e descartar, a gente recicla, reutiliza. Então, todas as correntes de materiais que são geradas em qualquer processo, dentro da circularidade, a ideia é que elas circulem. Ou seja, que a gente possa reaproveitar. Então, a economia circular parte do princípio de que é uma estratégia de negócio em que a gente vai manter as correntes de materiais com máximo uso e utilização. Propriedades rurais, é possível sim colocar em prática dentro das fazendas? Com certeza. Dentro do conceito de circularidade, a gente tem, claro, todas as correntes de materiais inorgânicos que são... e que existem em propriedades rurais. Mas existe uma série de estratégias que podem ser feitas com aquilo que é o coração de uma fazenda, que são as correntes de materiais orgânicos. E aí, usar estratégias que utilizem esses materiais, que possibilitem a reaproveitamento das correntes de materiais orgânicos, ela casa muito bem com o que é gerado dentro de uma fazenda. Então, assim, eu posso, por exemplo, ter uma fazenda que não gera resíduos, ou seja, resíduos zero, utilizando esses produtos gerados através da economia circular como fertilização, compostagem, é isso? Sim. Então, como em todo o processo, a gente pode zerar resíduo para aterro e pensar em ideias inovadoras para a gente transformar o que é gerado dentro do negócio. No caso das fazendas, isso não é diferente. Então, a gente tem a possibilidade de, através da identificação de todas as correntes de materiais que são geradas, a gente pode desenvolver essas tecnologias. Então, no caso dos orgânicos, a gente, através de processos de compostagem, a gente pode transformar essa grande massa de materiais em compostos em que podem retornar para a lavoura. Na prática, quais as vantagens para o produtor rural? Primeiro, redução de risco, porque ele vai estar, através da utilização da circularidade, a gente vai estar eliminando um problema grande que existe nas fazendas, que é a destinação de materiais. Então, isso é um risco, tem toda uma questão legal. Segundo, que é carbono, que volta para o solo, e a gente sabe o quanto isso é importante dentro do meio agrícola. Então, uma vez que a gente consegue separar de uma forma inteligente todas as correntes de materiais orgânicos e transformar elas em um composto que agregue valor ao processo produtivo rural, a gente está transformando o lixo em dinheiro. Ou seja, o impacto que isso vai ter no médio e longo prazo é muito grande, sem um investimento muito grande. Então, tem vários benefícios aí, sejam ambientais, e claro, a questão de sustentabilidade equilibrando a balança como um todo. Então, tem vários benefícios para uma fazenda, sim. E uma última pergunta, para o produtor que está assistindo a gente, se quiser colocar em prática, o que ele deve fazer no primeiro momento? Primeira coisa é mapear e conseguir identificar tudo que é gerado dentro dessa fazenda, para que a gente possa, é por aí que a gente começa, né? Todo processo de circularidade, ele passa por identificar as correntes de materiais gerados. Então, essas correntes são inorgânicas, por exemplo, a gente vai ter resíduo de máquinas agrícolas e tal, que precisam receber um tipo de tratamento, mas a gente tem todas essas correntes de orgânico. Então, a gente tem que identificar se tem sobra de milho, sobra de casquinha de algodão, um pouco de arroz, enfim, né? O que gera? Se tem esterco de animais. Então, precisa mapear e quantificar para a gente ver a luz do que é gerado e das quantidades, que técnicas e que formas a gente pode estar trabalhando com essas correntes de materiais. A gente olha tudo, a gente não olha isso como um resíduo, a gente olha isso como uma corrente de material que vai entrar num outro processo produtivo. E é essa ideia aí que é super bacana e que dá para transformar em vários negócios. Muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigada, querida. Obrigada. O prazer é todo meu. É isso, resíduo transformado em dinheiro. E aí eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Michele. Bom, e agora a gente fala de propostas e estudos para solucionar os desafios da rastreadibilidade da carne bovina, que no Brasil vem sendo cada vez mais relevante. O mercado consumidor quer saber de onde o gado produzido por aqui veio, se ele passou ali, principalmente na região Amazônia, se ele passou por regiões com problemas socioambientais. Neste sentido, um estudo recente, divulgado pelo IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, trouxe um panorama sobre as iniciativas de rastreadibilidade nas cadeias de valor da carne bovina e do couro no Brasil. Para falar mais sobre esse assunto com a gente, eu converso agora com a Lucimar Souza, que é diretora adjunta de desenvolvimento territorial do IPAM. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Lucimar. Boa tarde, Ael. Boa tarde a todos acompanhando aí o programa Planeta Campo. Muito boa tarde para você também. Bom, a gente fala então um pouquinho dessa questão da rastreadibilidade, né? Isso pode realmente diminuir o desmatamento atribuído à pecuária na Amazônia, Lucimar? E, Ael, o movimento de começar a querer entender de onde é que vem os alimentos, de modo geral, né? De onde é que vem a comida, que está na mesa, ele não é uma prerrogativa só da pecuária, né? Tem várias outras iniciativas, hoje já no Brasil e em outros lugares do mundo, onde você tenta dizer assim, ah, esse açaí que eu estou consumindo foi produzido lá na reserva extrativista em tal lugar. A gente vê, sim, que as iniciativas de rastreadibilidade, o estudo que a gente conduziu ano passado, ele identificou que já existem no Brasil 13 iniciativas visando a rastreadibilidade da cadeia da pecuária com foco nas questões socioambientais ligadas a essa cadeia, aos critérios socioambientais. Então, a gente entende que essas iniciativas, elas são importantes e que elas podem, sim, contribuir para um resultado positivo que seria a redução do desmatamento associado à cadeia. Óbvio que nós não estamos dizendo no estudo que a rastreadibilidade é a única solução necessária para isso, tá, Iaélia? A melhoria das ferramentas de rastreadibilidade, a amplitude, porque as iniciativas que existem hoje, elas ainda não dão conta da cadeia toda, nem da cadeia toda em termos de geografia, né? Você sabe, as pessoas que assistem o canal sabem o tamanho, a robustez que é a cadeia da pecuária no Brasil, né? Com certeza. Então, essas ferramentas que existem, essas 13, elas ainda não dão conta de rastrear toda a cadeia da pecuária, seja a cadeia da carne, seja a cadeia do couro, seja a cadeia do leite. Então, a gente ainda tem, mesmo na rastreadibilidade, o desafio de ter ferramentas capazes de cobrir toda a cadeia, e se a gente superasse isso, a gente ainda tem os desafios da questão fundiária, da questão da regularização ambiental, da carência de assistência técnica, da carência, vamos pegar a Amazônia como um recorte para a gente falar, da carência do acesso à tecnologia para melhorar a produção e a produtividade da própria cadeia. A gente ainda tem produtores de leite, uma produção de leite diário muito baixa, a gente ainda tem produtores de gado com uma produção de rebanho por hectare muito baixa, a gente ainda encontra na Amazônia produtores que nem cerca tem, derrubaram, botaram pasto e tem um gado solto, que nem a divisão das mangas da pastagem não tem. Então, tem outros desafios associados à cadeia que precisam ser superados para que a gente possa, enfim, dizer. Então, a rastreadibilidade se soma a esse conjunto de esforços e aí garante uma produtividade sustentável e o desmatamento. Mas a gente entende que a rastreadibilidade tem uma importância, sim. Sim, você citou aí a questão fundiária, a questão de regularização ambiental e tudo mais. O que a gente poderia fazer para avançar nesse sentido, Lucimara? Vocês falam um pouquinho sobre isso também? A gente só cita, esse estudo, ele surgiu dentro de um esforço nosso, conduzido em 2021 e 2022, de promoção de diálogo entre atores ligados à cadeia da carne do couro do Brasil com atores ligados à cadeia da carne do couro da União Europeia. Nós fizemos cinco diálogos, esses diálogos, eles foram gravados, estão nas redes sociais, as pessoas podem acompanhar, onde a gente foi discutindo todo o conjunto da complexidade dos desafios ligados à cadeia, onde os atores europeus tiveram oportunidade, inclusive, de justificar a lei, dizendo, olha, o nosso consumidor está pedindo isso, ele quer saber, ele quer sentar à mesa e comer um bife, do que quer que seja de produtos teóricos na cadeia da carne, e ter certeza que isso tem justiça social, que tem uma regulamentação ambiental que está sendo respeitada, que tem um conjunto de leis que esse produto é legal, e que eu posso incentivar a gente estar consumindo ele. A gente entendeu isso, e o nosso esforço de diálogo com eles foi de dizer que, além da racialidade, a gente precisa superar esses outros desafios. Eu acho que é necessário um esforço de política pública, mas a gente também tem chamado bastante a atenção da necessidade das políticas privadas. Tanto é que nessas 13 iniciativas que a gente identificou, já em andamento no Brasil, sejam elas já em fase de operação, sejam elas em fase de teste ainda, já tem ferramentas que foram desenvolvidas pelo poder público, como em parceria, obviamente, como o Seno Verde do Estado do Pará, o Programa Pantanal Sustentável no Mato Grosso do Sul, são iniciativas ligadas ao setor governamental. Mas existem também iniciativas ligadas a empresas privadas. Então a gente entende que é necessário um conjunto de políticas públicas e privadas, visando a gente ter condições de responder a esses outros desafios também. Volto a insistir, a rastreadilidade é ótima, ela é necessária, a sociedade está demandando isso cada vez mais, você vê as pessoas falando e querem saber, como é produzido, de onde vem, mas por si só a gente enfatiza que isso não resolveria, não equacionaria os desafios da cadeia, que é uma cadeia fundamental no Brasil. Tá certo. É realmente um desafio muito grande, precisa dessa união de esforços entre todos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Lucimar. Eu que agradeço, estamos à disposição. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho aí para vocês. Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver os impactos da aprovação da nova lei contra o desmatamento pelo Parlamento da União Europeia. Agora, há uma exigência da verificação de uma diversidade de produtos que vão desde o café até a carne bovina para garantir que eles não foram produzidos em terras desmatadas após 2020. Os detalhes eu te conto então daqui a pouquinho. não sai daí. Voltamos para destacar agora que a nova lei contra o desmatamento foi aprovada recentemente pelo Parlamento Europeu. Agora, há uma exigência da verificação de uma diversidade de produtos como café, a carne bovina, a soja, cacau, óleo de palma, borracha, madeira, carvão vegetal. Eles querem saber se tudo isso não foi produzido em terras desmatadas após o ano de 2020. Essa norma vai além também podendo ser aplicada até em produtos derivados como couro, chocolate e os móveis. Quem fala um pouquinho mais sobre isso com a gente sobre esses impactos que essa lei vai trazer para o nosso agronegócio é o Gustavo Rison, que é chefe do setor de importação da eficiência. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Gustavo, é um prazer falar com você. Boa tarde, Ael. Tudo bem? O prazer é meu estar conversando com você e com a sua audiência. Prazer é todo nosso. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, Gustavo, eu quero começar falando com você o seguinte, né? Essa aprovação da lei por parte da União Europeia já vinha sendo discutida há algum tempo e agora ela realmente foi, de fato, aprovada e os produtores têm até 18 meses para se adaptar às novas regras. E aí eu começo te perguntando, essa nova lei, ela respeita o nosso Código Florestal? O nosso Código Florestal brasileiro que já é bastante exigente, Gustavo? Então, esse é um assunto que tem gerado bastante discussão, né? Porque alguns produtores têm mencionado de que ele é uma exigência muito mais abrangente do que a gente já tem interna, né? Então, de certa forma, a União Europeia está quebrando a jurisdição deles porque está exigindo que os fornecedores deles de outros países sigam o padrão que eles têm lá, né? Então, a gente já tem uma lei bastante rígida nesse sentido mas a União Europeia vem aí e implementa alguns pontos que deixam ainda mais exigente. Certo. E assim, a União Europeia ela não é o principal mercado do Brasil mas ela responde por uma fatia relevante das nossas exportações, né? Eu trouxe aqui alguns dados que eu quero falar para a nossa audiência, né? Ela é a maior compradora de farelo de soja responde por cerca de 60% das exportações totais de derivados desse grão e é também uma importante importadora do grão bruto, da soja e também do milho além de responder por metade do café brasileiro exportado então, é um mercado relevante sim, né Gustavo? E qual que é o caminho agora para a gente seguir fazendo negócios com o bloco europeu? Vai precisar de muito diálogo? Como que vai ser esse futuro na sua visão? Sim, a gente sabe a importância das exportações aqui no mercado brasileiro, né? E tanto quanto a gente, quando a gente fala sobre o café que metade vai para a Europa a gente tem também a questão da carne que a Europa não é o nosso maior mercado consumidor mas é o terceiro a União Europeia traz apenas da China em primeiro lugar e dos Estados Unidos em segundo, né? Então, sobre esse tema entende-se que não vão regredir essas regras o que pode haver é através de medidas diplomáticas o Brasil solicitaram uma prorrogação do prazo ou em primeiro momento uma flexibilização dessas regras mas que uma hora ou outra essas regras vão ser implantadas e vão ser dirigidas, né? Porque isso vai de acordo com o que o mercado está se posicionando que, como a Lucimara comentou para a gente no outro bloco, né? A gente tem que cada vez mais o consumidor quer saber de onde o seu alimento vem e cada vez se importa mais com o ambiente, né? A política socioambiental Então, a gente entende que não vai regredir que o Brasil uma hora ou outra vai ter que se adaptar a nível de café a gente está bastante tranquilo porque desde 2008 já é uma pauta bem importante para os produtores de café e hoje, como o nosso maior mercado consumidor é o da Europa a gente já está bastante adaptado então, nesse prazo de 18 a 24 meses entende-se que vai ser possível cumprir e na questão do gado que também é um mercado bastante importante a gente entende que vai ser possível cumprir grande parte dessa exigência mas que na questão da rastreabilidade tem muitos produtos acessórios que fazem parte dessa cadeia de produção que em primeiro momento vai isso é mais difícil rastrear porque muitas vezes vem de produtores menores também que não tem toda essa infraestrutura para entregar essa informação Sim A gente tem aí cerca de 1.400 fazendas de um universo de milhares de propriedades rurais no Brasil então, é um universo relativamente pequeno de fazendas que exportam para a União Europeia hoje e eles têm uma lei ali que pede 90 dias de saber de onde o gado está atualmente de 90 dias isso vai agora se estender até o começo da cadeia desde quando o gado nasce e aí é como você falou tem muitos pequenos produtores de bezerro no país e eu acho que esse é o grande problema e a grande dificuldade você acha então que mesmo essas 1.400 fazendas tendo que fazer esse monitoramento de toda a cadeia desde o nascimento vão continuar conseguindo atender a União Europeia em 18 meses? É, vai ser um processo bastante trabalhoso mas a gente entende que sendo uma exigência e o Brasil não querendo perder esse mercado consumidor talvez já existe uma previsão de que muitas financiadoras vão dar benefícios fiscais para as empresas que tentem se adequar a isso para que a gente consiga ter um incentivo para essa produção direcionada à União Europeia vai ser um desafio com certeza mas através também de medidas diplomáticas que o país negocie o presidente Lula até recentemente foi à Europa também principalmente para tratar sobre esse assunto porque é um mercado muito importante para nós e que de alguma maneira a gente vai ter que se adaptar talvez solicitando mais prazo talvez solicitando algumas medidas mais flexíveis mas entendo que deixar de atender esse mercado não é uma opção hoje Com certeza, Gustavo a gente tem um desafio pela frente nessa questão que você falou dos incentivos inclusive a gente teve uma participação do assessor especial aí do Ministério da Agricultura com a gente aqui no programa e ele falou justamente dessa questão que a ideia do governo é incentivar talvez por meio de benefícios fiscais justamente essa adesão a tecnologias de rastreadibilidade que acabam tendo um custo também para o produtor então você acha que realmente esse é o caminho, né Gustavo? É, na verdade é aquilo lá a gente não tem como escapar disso e como que o governo pode entrar nisso, né? Ele pode entrar em conversas com a União Europeia solicitando extensão de prazo flexibilização de medidas e a nível interno o que ele pode fazer é ou dar benefícios fiscais ou conceder crédito a um custo mais barato para o produtor para que ele invista para ser apitar nesse novo cenário, né? Que é um cenário que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos mas essa é uma medida um pouco mais rígida nesse sentido, né? Perfeito! Muito obrigada então pela sua participação aqui com a gente Gustavo falando sobre esse assunto tão sensível e importante para a gente continuar e com o nosso relacionamento de comércio com a União Europeia muito obrigada, Gustavo! Eu quem agradeço a oportunidade muito obrigado! Tchau, tchau! Bom trabalho para vocês! Bom, e assim a gente vai encerrando o Planeta Campo desta segunda-feira uma ótima semana para vocês e a gente se vê novamente aqui amanhã ao meio-dia ao vivo até lá! Tchau, tchau! Planeta Campo Patrocínio JBS Alimentar a Mudança é o nosso compromisso Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade